. 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 Vai ser uma loucura aqui hoje, né? Ao vivo. Vai ser igual a Montanha Lúcia. Amigo. Alto e baixo, chora, brincadeira, chora. Será que a gente vai chorar hoje? Porque todo mundo que me acompanha sabe que eu sou sem filtro. Então, a SAC perguntou bem assim. Tem alguma coisa que o Lucas não pode falar? Eu disse, isso não existe comigo. Fale sobre tudo, não foi? Foi mesmo? Ah, então deixa na nossa mão, meu amor. Vai começar e já já eu deixo o link aqui pra vocês. Vou me arrumar, vou me trocar, né? Pra ficar sem a altura do nosso repórter. Sempre bonito. Galera, chegou o grande dia aqui, ó. Meu Deus do céu. Gente, hoje vai ser bom de verdade, viu? Vão ser de verdade. Gente, sabe o que é bom? Porque além da gente ser amigo, a gente já tem uma certa afinidade. Esse safado aqui há muito tempo já. É verdade. Mas o... São duas gerações de amizade. A gente falou isso, a minha é duas gerações, a antiga e a nova. Então vai ser bom que hoje a gente vai colocar todos os pontos no Ziz aqui nessa mesa. Os pontos no Ziz. O Lucas falou que pode falar tudo, tá? Não, a gente não... E a produção de você chegou e disse, Lucas, tem algum assunto que você não pode falar? Eu disse, meu amor, tá errado. A vida do Lucas é um livro aberto, amor. A minha vida é um livro aberto. E olha, eu literalmente sem filtro e coisas que eu nunca falei. Clique aqui no link. Agora, vai começar, gente. Clique aqui que vocês vão amar o podcast. Corre! E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Juba do Pantanal! É nóis, é da gato, viu? Gato demais, tá lindo. Arrasou no look. Já estamos aqui na resenha. Amigo, eu vou falar coisas que eu nunca falei na minha vida hoje pra vocês aqui. Não, e você sabe que eu pergunto, né? Que eu não tenho vergonha de nada. Gente, link aqui. Vai começar agora, ao vivo, tá? Já estamos aqui, já estamos aqui. Tá, vem. Cadê minha tigresa? Isso tudo pra nós, Lucão? Ai, Álvaro, chegou depois do convidar. Nossa, Lucão. Oi, Álvaro, achei que não ia vir, meu amor. Quero ver como vocês vão fazer, como você vai entrevistar o Lucas hoje. Apesar que o Lucas também estava na festa, né? Da Delaney ontem. A gente não bebeu tanto como eu. E foi embora cedo, eu fui embora cinco horas da manhã. Cinco? Cinco horas da manhã. Porque você chegou tarde na festa também. É, foi, eu cheguei uma hora da manhã. E, gente, saca da festa da Luísa até agora, tá? Eu tô, tipo, assim, ó... Desde segunda-feira... Porque você foi embora cedo na festa da Luísa. Eu fiquei lá até as nove da manhã. Hã? Fala pra você me deixar sozinho, não. Como sozinho? A festa inteira que eu tava lá eram nossos amigos? Eu me deixava lá sozinho, mas você é meu parceiro aí. Como eu tô gata. Ai, agora é superzinho, né? Na hora de viajar, de chamar o boi, ah, vai tomar no curto do... Já estamos aqui na resenha, vou deixar o link aqui pra vocês. Amigo, eu vou falar coisas que eu nunca falei na minha vida hoje pra vocês aqui. Não, mas você sabe o que eu pergunto, né? Não, 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 não. Gente, vamos entrar ao vivo, hein? Só clicar aqui, estamos esperando vocês. Me dá aqui, me dá aqui o link. E aí Obrigado.